Koudet monta time do Galo com surpresa para surpreender o Alianza Lima. Esse será o assunto do vídeo e você já ficará sabendo, antes se inscreva no canal e ative todas as notificações. O técnico do Atlético Mineiro, Eduardo Koudet, está planejando uma surpresa em sua escalação para o confronto contra o Alianza Lima pela Libertadores. O treinador irá escalar Everson ou Edenilson, Gemerson, Bruno Fuches e Rubens ou Otávio, Raracho e Oran, Pavon, Vargas ou Patrick e Hulk. Com uma formação ofensiva e com alguns jogadores em posições diferentes do habitual, Koudet busca surpreender o time peruano e garantir a vitória. A partida, que acontece nesta quarta-feira, é crucial para as pretensões do Galo na competição continental. Na minha opinião, é o que o Atlético tem de melhor para lançar a campo na busca por sua primeira vitória na competição de 2023. A obrigação é vencer. Agora comenta a sua opinião sobre isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar a curtida.